No verão de 2016, um repórter e seu intrépido cinegrafista freelancer decidiram sair à caça da lendária Chica Boyu, uma fantasma que há mais de um ano atormenta a vida das pessoas do edifício paraíso baulista, do coração de São Paulo. Reza a lenda que Chica adorava o frio e fez um pacto para que o calor nunca mais voltasse à cidade. Ela, que trabalhava como zeladora do prédio, morreu de maneira misteriosa. Dizem que suas lamúrias podem ser ouvidas até hoje no edifício. O repórter e o cinegrafista nunca mais retornaram, e este é o arquivo de imagens encontradas na câmera da equipe. No programa de hoje, vamos investigar a fundo a história de Chica Boyu, ex-eladora do prédio Paraíso Paulista, palco de histórias assombrosas no coração da capital paulistana. Hoje o local abriga um centro empresarial perto de algumas das avenidas mais famosas da cidade. Por dia, passam em frente ao edifício mais de 900 mil pessoas, transeuntes que não têm ideia do passado macabro. É, eu tô achando que tá realmente o frio muito drástico mesmo, né? Faz muito tempo que a gente aqui em São Paulo não via um frio dessa maneira. Vocês estão sabendo de atividades estranhas acontecendo aí nos elevadores, no subsolo? Eu não, Deus me livre. Não. O que você tá achando desse tanto tempo frio assim que faz em São Paulo? Frio. Não, eu já ouvi falar que tinha uma loira que ficava lá no S2, lá no segundo subsolo, ficava dando psiu pros caras aqui. Uma loira? É, todo mundo ficava com medo, né? Mas alguém comprovou essa história? Os ascensoristas comentam muito. Olha onde a gente parou, olha onde a gente parou. Segundo subsolo. A gente tá aqui nessa sala agora. Kid, eu vou pedir pra você mostrar a sala pro nosso telespectador aí que tá em casa. Ela é uma sala aparentemente vazia, né? Eu vou tirar uma foto que prove que talvez essa sala não esteja tão vazia assim. Já estamos aqui de volta na nossa central de jornalismo. Vamos lá, a gente vai ver o resultado da imagem aqui agora. Como vocês estão vendo, tá ali, tá ali. O fantasma da Chica Boyu, aquilo não estava ali hoje. Eu tô em choque com isso, com essa imagem. Porque amanhã a gente vai voltar lá, a gente faz jornalismo sério aqui. Então isso que nos motiva a voltar lá amanhã e ir atrás da verdade. Vamos tentar entrar, porque aqui a gente tem um compromisso. E o compromisso é com você. Vem comigo, Kid, que a gente vai mostrar a verdade. Nada vai nos barrar de falar a verdade e mostrar pra você, telespectador. Pode, que nem eu quarentena. Não, como assim? Então, pessoal, a gente conseguiu entrar aqui pela saída de emergência do prédio. Exatamente 15 pra meia-noite. E a gente tá indo pro local da atividade mesmo. Toma cuidado aqui, Kid, que aqui parece que tá tendo alguma atividade já. Como vocês podem ver, a fita acabou bem na hora que a gente flagrou a aparição. Seria uma coincidência? Eu estou com medo. Amanhã a gente vai voltar lá. A gente descobriu uma passagem subterrânea aqui pra entrar no prédio sem o conhecimento dos seguranças. Vamos lá, vamos lá, Kid. A matéria, sempre lembrando que tem um compromisso com a verdade. Eu vou olhar aqui. Segura um pouco aí, Kid. Segura um pouco aí. Ciro. Ciro. Kid. Ciro. Kid. Abriu. Você tá bem, cara? Por que que você trancou a porta? Não, eu não tranquei. Eu tô sentindo um alto nível de paranormalidade. Tem alguma coisa no reflexo. É certeza. Cara, sai daqui, sai daqui. Então agora eu vou tentar contato pro meu EVP, pra ver se de fato tem alguém aqui. Se acontecer alguma coisa, está tudo registrado. Tem alguém aí? Vamos escutar agora. Tem alguém aí? Eu. Ciro. Ciro, seu microfone desligou onde você tá? Minha santa Gertrudes. Ciro! O que você tá fazendo aí? Eu tô com frio. Eu tô... Eu tô sinistro. Tá frio. Ciro, vambora. Eu tô ouvindo alguma coisa, cara. Vambora. Ali, Ciro!